As aulas na rede municipal estava programada para voltar no dia 9 deste mês, mês de fevereiro, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Porém, devido ao índice de casos de Covid-19 ter aumentado aqui no município, a Secretaria de Educação se reuniu com a Administração Municipal, a Secretaria de Saúde, enfim, para definir realmente se compensaria voltar às aulas presenciais aqui no município. Depois de uma longa conversa, várias reuniões decidiram pelas aulas remotas ainda. Porém, nesta semana, de acordo com as informações e até mesmo confirmado pela Secretaria de Educação, Cleide Lopes, As aulas vão voltar na próxima semana, na próxima segunda-feira, as aulas presenciais voltam ao normal aqui no município de Rolim de Moura. Porém, nossa equipe de reportagem procurou a Secretaria para falar sobre o assunto, para esclarecer de que forma realmente vai ser feita essa volta às aulas aqui no município. E, de acordo com ela, prefere não se pronunciar, porque na última reportagem ela foi criticada, houve controvérsias quanto ao que ela falou. Então, de acordo com ela, ela prefere não se pronunciar quanto ao assunto e que só vai falar, gravar com a nossa equipe de reportagem, se realmente essas voltas às aulas der certo aqui no município. Até então, ela apenas confirmou que realmente, na próxima semana, as aulas voltam ao normal aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.